Uma coisa muito surpreendente, né? Falando logo primeiro pela Law Futebol, que é uma empresa séria, né? Tem pessoas sérias como o Manoé, o Flavinho e outras pessoas que eu não conheço. E graças a Deus, através, primeiramente de Deus, segundo da Law Futebol, a Coca-Cola e também a comunidade, foi feita essa reforma aqui no campo. E como eu estava falando com o Mano, uma certa vez por telefone, a gente da comunidade, a gente era um pouco afastado. Eu conhecia diversas pessoas na simetria aqui, só que a gente não tinha aquela aproximação, porque cada um tem seus compromissos, cada um é evangélico, gosta de beber, gosta de dançar. E, através dessa reforma, foi bom em todo sentido. Porque, além de trazer a reforma para a comunidade do campo, também trouxe a reforma das amizades que estavam afastadas. Onde, diversas vezes, na hora do almoço, a gente brincava, palestava, cada um contava a sua história, cada um contava a sua dificuldade. E, para ser sincero, existe uma pessoa aqui no bairro, que fique registrado isso aí, que eu não me dava bem, mano. Porque essa pessoa me fez uma coisa que me magoou. E me magoou, não me magoou só, como diversas pessoas. E, por isso mesmo, eu tenho essa pessoa na reforma. E, através dessa reforma, eu comecei a me aproximar dessa pessoa também. E a gente sentou e convenceu e esclareceu os fatos, graças a Deus também. Ele fala comigo, a gente, quando se encontra, fala. E, antes, a gente não tinha esse contato, era um desentendimento do passado. E quer dizer que a Loa Futebol, a Coca-Cola e a comunidade, com um projeto que deu certo e vai continuar dando certo. E eu fico feliz porque a Loa Futebol continua a sua jornada, em outros lugares, mas deixou a sua marca registrada aqui no bairro da Vazervia, que foi dedicação, amor, atenção e compreensão com a comunidade e com cada uma pessoa que participou da reforma. Bom, irmão, agora eu queria que você finalizasse com aquela música do momento aí, que está em todos os hits, tocando internacionalmente, nos Estados Unidos, Europa. Como é aquela música que está tocando aí? Essa música é uma versão da música de Michael Jackson, a homenagem a Manu e a todos da Loa Futebol. Você que vai ver essa imagem, seja nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália. Sou solarencense, pernambucano e brasileiro. A Loa Futebol veio na base fria Trazer mudança através do esporte aqui Tirar o jovem do álcool e da droga A Loa Futebol na base fria Veio trazer mudança aqui A gente está muito alegre Por essa reforma que vocês estão vendo O nosso amigo Manu aqui Finalizou por aí Improvisei Não foi tão perfeito A Loa Futebol na base fria